MÚSICA MÚSICA Fala galera que é Acesso Shopcar Estamos aqui com mais uma avaliação Agora a gente está em uma série da Fiat A Fiat tem dado atenção muito grande para o nosso estado Tem mandado bastante carro de teste Hoje nós vamos falar de um carro que virou um carro de luxo da Fiat Que é o Linea 2015 Ele ganhou um tapa no visual Para ele ficar um pouco mais requintado Poder enfrentar sedãs médios como o Chevrolet Cruze Como esses carros de nível um pouco maior Toyota Corolla Ele entra e briga um pouco com esses carros de entrada dessas versões Esse aqui é o Absolute É 1.8 16 válvulas O top de linha com câmbio Dualogic Plus Ele ganhou uns toques Que você pode ver a diferença Aqui na dianteira É uma grade nova Com novo para-choque Para-choque traseiro também é diferente Nas rodas agora Ele vem com rodas Aero 17 Perfil esportivo Perfil 50 do pneu E lá atrás ele tem um para-choque um pouquinho mais envolvente E por dentro ele ganhou um pouco mais a identidade do Punto E o Punto ano passado já mudou Já ganhou um desenho novo no 2014 na parte interna Então ele ficou com esse desenho bacana Com a faixa no painel Lá dentro ele também tem banco de couro Tem uns toques melhores Deixaram o carro um pouco mais requintado E lá para dentro a gente vai falar um pouco mais De interior e mecânica Desse carrão aqui E aqui dentro a gente vê que o Linea ganhou um ar de sofisticação Ele tem já comando som no volante Empunhadura do volante com couro Ele tem o câmbio Dualogic Plus Tem um ar-condicionado digital com controle automático Você tem o Blue and Me Que é o sistema que controla via celular Para você poder ter acesso ao celular inteiro Ele tem um acabamento bacana Banco de couro, um couro bom Escrito linda nos encostos Tem muito espaço interno Porque esse carro tem 2.600 milímetros de entre-eixo Uma pessoa aqui de 1,80m, 1,90m Bem ajustado no banco Cabe uma outra pessoa de 1,80m atrás Ele tem um bom motor Esse motor é muito bom É um E-Torque 1.8 com 16 válvulas Motor 4 cilindros Tem 130 cavalos na gasolina 132 no álcool Então ele anda bem, responde bem na estrada Eu particularmente não gosto muito do câmbio Dualogic E você ficar só no automático Porque como um câmbio é automatizado Ele às vezes não quer te responder direito Então como ele tem as borboletas atrás do volante Principalmente na estrada Você pode interferir a todo momento No controle do carro Fazer o carro responder do jeito que você quer E ele tem um computador de bordo bacana Tem um desenho do painel bacana Tem o controle de velocidade O cruise control para você na estrada poder controlar Porta-malas muito grande 500 litros É digno de sedãs grandes Muito carro da BMW O carro da Audi Tem esse porta-mala Na série 5, por exemplo, da BMW É 550 litros Esse carro tem um porta-mala muito grande Passa uma segurança boa Airbag duplo Airbags laterais Esse aqui é o versão absoluto top de linha Ele tem o opcional dos airbags laterais Nos bancos Esse aqui tem Freio a disco com ABS e EBD Nas quatro rodas Então ele freia mesmo Você está sempre com o carro na mão Faz curva muito bem Isso por causa dos pneus 205 Pneu de perfil esportivo O carro responde bem Anda bem na estrada Na cidade ele está fazendo uma média De 8 km por litro A gente está andando com gasolina Na estrada 120, 130 km por hora Com o ar ligado direto Ele está fazendo uma média De 11 km por litro Então uma média boa Para o que você tem O carro está maciando Está com mil km ainda Um carro novo Veio exclusivamente Para esse teste aqui com a gente Então É um carro que tem um conforto bacana Tem sensor de chuva Tem sensor de farol Você tem um acabamento legal Você tem uns toques diferentes Que a Fiat pode fazer nesse carro E é um carro bacana Aqui ele chega quase a 70 mil reais A versão absoluta Esse top de linha 68 mil você compra um carro desse É um preço que ele começa a brigar Com os carros de entrada Que a gente falou Com os concorrentes Então eu fico com uma grande opção Na reportagem de texto No link de texto Que tem desse carro aqui Da avaliação Você pode ver lá o link Com todas as opções Com todas as opções De linha que a gente tem No nosso classificado Então lá você tem Desde o zero quilômetro Que as concessionárias Tem anunciado Até as versões anteriores dele Que é o modelo 2014 Então tem muita opção Muito bacana E quem quiser Interagir com a gente Fazer pedido de reportagem Não se esqueça Está aqui embaixo Nosso interesse no Facebook Endereço no Instagram Você pode mandar para a gente Entre em contato com a gente Vamos ver Se a gente pode Responder tudo E poder Estar sempre com novidade Aqui no Shopkar Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau